Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje nós vamos te ensinar a fazer uma costelinha de porco sem couro na panela para você fazer aí em um final de semana, em um domingão ou até mesmo no meio da semana. Então, sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Muito bem, em uma panela bem aquecida, sem óleo, sem água, sem nada, coloque 2 kg de costelinha de porco sem couro, cortados para a panela. Procure, gente, comprar uma costelinha de porco que não esteja muito gorda, tá? Que tenha mais carne, até para você saborear mais a sua carne. Aí tampe e espere a carne começar a querer cozinhar, dar uma leve cozinhada. É quando ela começa a mudar de cor. Vou mostrar para vocês como que ela fica. Ó, ela está começando a mudar de cor. Agora, nesse momento, comece a colocar todos os ingredientes. Coloque óleo a gosto. Coloque 5 dentes de alho bem picadinho. Você pode também triturar o seu alho, tá? Tem gente também que bate o alho no processador. Não tem problema. São 5 dentes de alho. 2 colheres de sobremesa de pimenta calabresa. Aqui, gente, a gente gosta bastante de pimenta, tá? Se você não gosta, você pode tirar. Ou se você gosta de uma outra pimenta, você pode substituir pela pimenta do seu gosto. Uma pimenta do reino, um monte de pimenta. Coloque suco de 2 limões. Aqui ó, a gente acha mais prático com o auxílio de uma colher, tá? Com a costa da colher, você vai ajudar a retirar todo o suco do limão, tá? Mas não tem necessidade, não. Desde que você coloque o suco de 2 limões. Carne de porco, geralmente, você precisa colocar suco de limão, tá? Até pra ficar mais gostoso. Mas, geralmente, a carne de porco, a gente coloca sempre limão. Pessoal, ajude o nosso canal a crescer. Dê um like nesse vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com pelo menos um amigo seu. Você vai ajudar o nosso canal a crescer. Você vai ajudar o nosso canal a ser divulgado. E me siga em todas as redes sociais. Que os links estarão na descrição desse vídeo. Coloque um galinho de alecrim in natura. Esse alecrim a gente tem aqui no quintal, tá? Se você não tiver alecrim no quintal da sua casa, você coloca uma colher de sobremesa de alecrim desidratado. Aqui nós colocamos alecrim somente quando a gente faz carne de porco, tá? A gente não coloca em carne bovina. Coloque sal a gosto. Você sabe a quantidade de sal que você usa na sua casa. Normalmente é assim, gente. Pra quem não tem dificuldade com o sal com carne. Para cada um quilo de carne, você coloca uma colher de sopa rasa de sal. Tá bom? Essa é a medida pra cada quilo de carne. Fazendo isso, você não vai salgar a sua carne. Aqui nós colocamos sal a gosto porque nós já temos a manha. Mas a medida é essa que eu passei pra você. Aí misture tudo pra agregar bem todos os temperos com a carne. E deixe cozinhar. Aqui nós não vamos falar tempo. Nós vamos deixar cozinha aqui até a carne começar a mudar de cor, né? Começar a ficar douradinha. E começar a dar uma pegadinha no fundo, tá? Você pode perceber que ela já mudou de cor. Ela está dourada. Ela começou a querer pegar no fundo, tá? Mas ela não está cozida ainda. Aí o que você vai fazer agora? Coloque água aos poucos até a sua carne ela ficar completamente cozida, tá? Eu não tenho como que eu falar a quantidade de água, tá? Vai depender muito da qualidade da carne que você comprar, tá bom? Só que você vai colocando aos pouquinhos. Coloca um pouquinho, tampa, depois coloca mais um pouquinho. Quando você espetar o garfo e estiver passando normalmente pela carne, já está cozida. Ó, a minha carne aqui já está cozida, tá? Não tem como eu falar o tempo, porque depende muito. Se a gente espetar aqui um garfo, o garfo passa normalmente. A carne está mole, tá? Então você deixa até a sua carne ficar mole. E sempre tampe a sua panela, que ajuda a cozinhar mais rápido. Veja que ela está soltando do osso. Nós cortamos aqui e ficou essa delícia. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.